O programa esta semana está em Santana dos Montes. Vamos conhecer aqui hotéis fazendas construídos no século dezoito. Tem também o centro da cidade, produção de cerveja, de queijo e a receita que está deliciosa. Venha conhecer essa cidade que é tudo de boa de Minas Gerais. Via São Cipó, domingo às dez horas, com reprise aos sábados oito e quarenta e cinco da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado.